Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin que buscou a casa dos 28.500 dólares, uma região com bastante liquidez, continua bullish com grande chance de buscar pelo menos a zona dos 29.100, vou comentar para você sobre tudo isso aqui na análise de hoje. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando mais tempo, vai aqui embaixo do vídeo já aqui agora, aperta esse botão do like aí, compartilha esse vídeo com mais amigos, se você não está inscrito, se inscreve aí no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, galera. Então vamos lá, primeiro aqui começando o vídeo, eu queria falar primeiro sobre a SP500 que continua subindo, né galera, só um pouquinho enxertar, meditar esse gráfico aqui, continua subindo aqui a SP500 aqui nesse momento, então aquela coisa que eu comentei para vocês também nas últimas análises aí, na minha opinião galera, enquanto esse pivô aí não for oficializado, a SP500 pode continuar essa subida aqui, mas para mim acho difícil ela passar nessa zona esses 4.200 pontos, né, então acho que pode ter ainda, ficar nessa enrolação nessa zona aqui, e para mim, o que eu espero da SP500 quando a gente começar a ter esse pivô do FED, que pode ser muito em breve aí, se as coisas começarem a quebrar, continuarem quebrando aí, não sei como é que, como se vai se desenrolar, eu acho que sim, a gente vai fazer uma pernada grande aí de baixo para SP500, tá, daí como o Bitcoin se comportar é uma outra pergunta, eu vou tentar trazer para vocês aqui agora, mas o Bitcoin é um ativo muito novo aí, pode gerar incertezas aí, tá, então tem que tomar cuidado porque com uma correção grande de SP500, não sei se o Bitcoin, ele vai conseguir manter essa subida aí, tá, então para mim eu não vejo isso como bull market, eu vejo como uma grande correção aí desse bear market que a gente teve, tá, e eu acho que existe sim grandes chances, tá, não dizendo, não, não, tem que mitigar os riscos, existe grandes chances de Bitcoin fazer uma pernada ainda abaixo dessa região dos 15 mil dólares, e eu acredito que sim, tá, não vejo volume de fundo naquela zona, posso fazer para vocês uma outra análise explicando um pouco mais sobre isso, a gente pode inclusive fazer aqui uma acumulação de week off também nessa zona toda, demorar um ano, tá, estou também analisando isso aqui agora, aqui tem esse gráfico aqui do week off, a gente pode formar aqui uma acumulação, então assim, tem muito tempo aí para a gente iniciar o próximo bull market, eu acho que não vejo bull market de fato, né, a não ser lá para o final de 2024, começo dos 25, tá bom pessoal, essa aqui é a minha visão, é, eu acho que toda aquela narrativa do Bitcoin agora, ele pegar a liquidez dos bancos, né, tome com muito cuidado com isso aí, é, é um ponto, é importante, tá, então assim, você pode ficar bullish aqui no curto prazo, eu estou bullish aqui, comentei para o pessoal dos membros do canal, inclusive ontem, mas para mim tem que ter um plano aí, tá, tem um plano realmente para você, né, conseguir botar aí dinheiro, né, proteger a sua banca, tá, de trade, né, eu tenho minhas Bitcoins lá de investimentos a longo prazo, que tá em carteiras que eu nem consegui acessar tão fácil, tá lá, né, esses Bitcoins lá, mas a banca de trade, pessoal, eu estou gerenciando muito bem aqui, tá, eu me digo que o Bitcoin for subindo, eu vou estar realizando, principalmente aqui nessa zona, nessa zona aqui dos 31 mil e aqui, ó, nessa zona de Fibonacci aqui, tá, desse topo fundo, essa zona aqui eu vou estar bem interessado em realizar 31 mil e 200 dólares, um pouquinho acima desse topo, com certeza, pode a gente com muito aqui, stop, ponto de liqueação aqui acima, tá, ponto de liqueação pelo menos não estou vendo aqui nas ferramentas, mas acho que pode sim ter bastante stop aqui a gente colocando, então, pra mim pode ser um ponto que o preço pode ir lá buscar, tá bom, mas já estou realizando aí, tá, nessa região dos 28 e vou deixar aqui o resto aqui na parte maior, se Bitcoin pegar aqui nessa região, vou estar com certeza realizando, tá bom, essa aqui é a minha visão, mas pequenos estão continuando subindo e com isso também, né, obviamente o DXY, o DXY está caindo aqui agora, acho que o mercado está, vou puxar o do gráfico do DXY caindo bastante aqui ainda, agora queremos recuperar um pouquinho, né, porque não formar um suporte nessa zona aqui, nessa zona que está, 102, 103 pontos, que é uma zona que eu considero muito importante aqui também da gente acompanhar, mas caiu, corrigiu bastante também, tá, então tem que cuidar porque se a gente tiver uma correção, voltar o DXY voltar a subir, com o Banco Central sendo ainda mais agressivo, né, as falas continuam ainda sendo bastante rockish na minha opinião, mas eu acho que isso vai ter um limite para continuar, tá bom, a gente já está no limite do limite aí, inclusive vendo a curva de juros, como eu sei na última análise também, nas últimas análises, já está desinvertendo aí, voltando a subir, né, então é um ponto aí que a gente pode ter uma inflexão importante no mercado, você tem que estar ciente disso, tá, qualquer dúvida aí, comente abaixo que eu tento responder para vocês, aliás, dentro de alguns minutos aqui eu vou entrar no Discord, vou responder dúvidas do pessoal que é membro também VIP, tente participar aqui, tente se tornar VIP do canal pelo menos, tá, é gratuito para três afiliados, deixa, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês participarem, tá, com certeza vale a pena, vou ficar uma hora aqui tirando dúvidas sobre qualquer coisa que o pessoal tiver, inclusive olhar alguma altcoin, ontem teve live trade, né, a internet acabou no meio do live trade, mas amanhã teremos mais um live trade e achamos boas oportunidades, eu fiz bons trades seguindo as análises que a gente fez juntos ali no live trade, estou bem animado com esse projeto, ele está me ajudando bastante, tá pessoal, fiz três trades em altcoins ontem aí, que eu gostei, que graças a esse live trade fiz com vocês, tá, muito bacana essa pergunta de vocês, estou curtindo muito esse projeto. E se você quiser se tornar membro aqui então do grupo VIP, tá, uma sugestão para você também, cria sua conta aqui na corretora OKEx que está me ajudando aqui, apoiando esse projeto e o meu canal, tá, muito fácil você criar essa conta, vou deixar o link na descrição, comentário fixado, é uma das maiores corretoras de cripto, tem muita liquidez aí, tá, para você operar diversas centenas de, 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 de paridades, tem aí então o aplicativo para celular, tem a questão do, do, da, do Web3, né, com DeFi, NFTs, muita coisa para você trabalhar lá, muito bacana mesmo, tem o URN também, renda passiva, é realmente corretora que está entrando, querendo entrar pesado no Brasil aqui, tem o Pix também lá, vou gravar um tutorial para vocês, e até 10 mil dólares aí de bônus de depósito. Na verdade aqui, se você for no site da OKEx aqui, ó, for no, no link abaixo, vocês vão abrir, vamos ver o seguinte, ó, tem a página explicando exatamente o que vocês podem fazer para ganhar, né, o bônus aqui do canal, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Então tá aqui, ó, a promoção exclusiva aqui do canal André Fauci, tá, tem todas aqui as regras para você participar, então vale muito a pena dar uma olhadinha aqui, com certeza você vai, vai gostar, beleza? Qualquer dúvida aí pode ir lá no Discord, e se você estiver operando na OKEx também, você pode participar do grupo VIP. Então vamos lá, tá, caras? Vamos agora sim falar do Bitcoin, que eu acho que é extremamente importante, entrar no curto prazo aqui agora, mostrar os pontos de liquidez, vamos baixar o tempo gráfico aqui. Então o Bitcoin estava nesse diamante, rompeu para baixo, né, e desrompeu para cima, comentei ontem para os membros aqui do canal também, que estava bullish com o Bitcoin, tá, estava em long no Bitcoin ainda, e já realizei esse long aqui, praticamente 80% já nessa zona, tá, por dois motivos, pessoal, essa zona aqui dos 28.500 dólares, tá, a gente tem pontos de liquidez, eu tinha pontos de liquidez aqui na, 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 aqui ó, na, 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 na BitMEX, e formou aqui agora dois pontos abaixo, na região dos 28.000 dólares e também na região dos 27.500 dólares, tá, então são pontos importantes aqui pra mim, é que pode ser, pode gerar uma boa entrada aqui, na minha opinião, essa região dos 28.000 dólares, uma entrada pra long, tá, eu continuo bullish aqui com, com o Bitcoin, e essa zona aqui então, dos 27.500, pode ser uma região pra stop, tá, acho que a gente pode, inclusive, colocar um stop um pouquinho aqui abaixo, se começar a perder muito essa zona aqui, a gente pode ter problemas aí pro Bitcoin, tá, mas essa aqui são as zonas, inclusive essa zona de 28 aqui tá próximo da região de Fibonacci, então você acabou de formar, tá, essa, essa zona aqui, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não tinha visto isso aqui antes, não, tá, eu vi junto com vocês, olhando aqui também, nos pontos de liquidez aqui do High Block, a gente pode ver aqui, ó, no curto prazo, 12 horas, aqui ó, liquidez nessa zona aqui dos 27.000, 28.150 até a região dos 27.850, tá, tá, Então acho que é um ponto interessante pra gente se expor aí em long, tá, na minha opinião, vou entrar no TRDR pra gente ver que o Open Interest tá subindo aqui também aqui agora, é, e aqui a gente pode ver, ah, nos 7 dias aqui da, na, na, nas corretoras, pode ver que a liquidez aqui, boa parte foi buscada, né, tem liquidez aqui na região dos 29.000 dólares, né, pra cima, tá, então acho que o Bitcoin pode dar uma corrigida aqui pra buscar um pouco mais essa liquidez nessa zona, eu acho que isso pode, pode acontecer pelo menos aqui no curto prazo, é o que eu consigo ver aqui e mostrar pra vocês, mas boa parte dessa liquidez tá, já foi buscada, tá, pessoal, então é importante tomar cuidado, a gente tem liquidez pra essa Essa zona aqui tá formando essa região dos 30.800 aqui pra cima, não tá tão forte ainda, mas eu acho que sim, a região aqui dos 29.200 a gente pode buscar pro Bitcoin, tá, outro indicador que eu tô usando aqui, que é a ferramenta da Vesco, mostra aqui, então, a região dos 29.000 dólares com muita liquidez também, tá, aconselho vocês a dar uma olhadinha nessa ferramenta aqui, muito bacana, tá, me ajudando bastante aqui em posicionar meus stops, né, ter um pouco mais de confiança aqui na, 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 nas operações, tá, aconselho você olhar aqui, tá, tem, tá, A gente tem acertado bastante, tá, e realmente vai buscar aqui os pontos de liquidez, é, tô gostando bastante da ferramenta também, tá, todos os links das ferramentas que eu uso aqui tão, tão aqui abaixo também, na descrição do vídeo, tá, pessoal, então, pro Bitcoin, o que que dá pra fazer aqui agora, basicamente, eu acredito que, ser Fibonacci, tá, pessoal, a gente rompeu aqui, inclusive, essa zona, tá, aqui se a gente olhar no TRDR, mostrar pra vocês, ó, a gente rompeu com o Open Inter subindo e o Longshore Rate caindo, tá, então, um bom sinal aqui, confirmando esse rompimento, e a tendência a gente pode, sim, continuar, formando aqui, inclusive, aqui, ó, óleo de compra nessa região dos 28 mil dólares, pode sim, pode ser excelente entrada aqui, na minha opinião, pro Bitcoin, tá, essa região dos 28 mil dólares, inclusive, se a gente precisar puxar Fibonacci aqui dessa última subidinha aqui, ó, dessa, dessa região até aqui, a gente pode ver que essa zona aqui dos 28 mil dólares também é a região de 382, tá, acho que sim, então, acho que a partir daqui dos 28 mil, 200, até a região dos 28 mil dólares, pode ser uma entrada interessante pro Bitcoin buscar, então, a região dos 29 mil dólares, tá, mas aqui é muito importante, eu não quero ver um candle aqui com muito volume e uma sombra grande nessa zona, pessoal, senão eu vou estar interessado aqui em fazer short com Bitcoin e vou atualizar vocês na medida do possível que eu ver as coisas, né, outro ponto interessante que eu vi também aqui, um ponto por que eu quis realizar essa região aqui dos 28 mil e 500, é aqui, ó, tinha uma região de desequilíbrio aqui no Trade Lite, a gente viu aqui, tinha muita ordem de venda que ficou pendurada aqui, ó, então, aqui no Trade Lite você pode configurar também em Balance, né, que mostra desequilíbrio entre venda e compra, e aqui tinha um forte desequilíbrio aqui, ó, vou mostrar pra vocês, em relação a compra e venda aqui, que ficou pendurado nessa zona, então, isso aqui são ineficiências do mercado, que o mercado vai buscar testar essas zonas aqui, foi exatamente o que ele foi, e junto com a liquidez também na BitMEX, é um ponto ideal pra gente realizar aí, então, o preço fica traído pela zona aqui, aqui, né, agora que tá em definição, esperando aqui como o pessoal vai se posicionar, mas eu continuo bullish aí até a região dos 29 mil dólares, tá, basicamente o que eu tô fazendo aqui agora é tentando buscar novas compras aqui, inclusive a gente vê aqui também, ó, uma região de ineficiência aqui, inclusive, ó, nessas zonas aqui, ó, tá, a região dos 20, 29 mil 700, 29 mil 900, 27 mil 988 dólares e também a região dos 28 mil 184, então, o preço pode vir testar essas zonas aqui, aqui são uma ineficiência, né, o desequilíbrio entre compra e venda, mais compra do que venda, no caso, nessa zona, então, o preço pode voltar nessas duas zonas aqui antes de continuar essa subida aqui, então, essa é a minha visão pro Bitcoin aqui agora, tá bom? Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou aí, não esquece de apertar esse like, amanhã, 10 da manhã, live trade, se Deus quiser aí, sem problemas na internet, pra gente poder acompanhar, eu vou ficar umas duas, três horas indo com vocês, porque as análises que a gente fez ontem, eu gostei bastante, piquei três trades fantásticos aí, tá, um deles na Phantom, que me ajudou demais aí, a botar um caixa pra dentro aí, beleza? Então, é isso, um abraço, a gente se vê mais tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho